Música 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 vai só o tronco, só o tronco aqui vai, fica a pena a pena só o tronco aqui só o tronco, só o tronco aqui ó aqui ó vai ai que tronco, você tronco é o seu sondagem? eu tô chorando o seu tronco o seu tronco é o que é? o seu tronco é o que é? oi oi Ui ai ai vai, vai diminuir o ínter vai ficar em cima a者 vem rápido Obrigado. 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 Obrigado.